Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Rebelde Sob Demanda, o podcast movido a pessoas incríveis do maior grupo de moda da América Latina. Aqui a gente traz para vocês tudo o que está acontecendo no mundo de print on demand e as melhores histórias. Hoje está convidado aqui diferente especial. Eu sou o Arturo, CEO da Reserva Inc. e estou aqui com o Érico, que provavelmente já foi seu professor de tráfego pago, de como montar a sua loja, de ajudar a realizar sonhos, aqui comigo que sempre nesse podcast. Fala galera, tudo bem? Fala Arturo, beleza? Hoje a gente vai receber um cara que é referência no mercado de impressão, vai trazer um pouco para a gente aqui de tendências e como que o mercado explora esse modelo de print on demand, para além da Inc, acho legal a galera saber. Seja muito bem-vindo, Felipe. Ele ainda não tem loja na Inc, mas ele garante que todas as lojas funcionem bem e o produto chegue bonitão na casa do teu cliente. Mas aí acho que até o final do podcast, na verdade, até quando ele começar a ver os outros podcasts que a gente entrevistou aqui, eu estou com a cara inchada aqui de chorar do último que a gente entrevistou, então quando ele começar a ver os outros podcasts, provavelmente ele vai ter uma loja aqui com a gente também. Beleza, Felipe? Prazer estar aqui, obrigado. Obrigado a vocês, muito bom, Érico, Arturo. A satisfação é enorme estar aqui, baita de um prazer. Tenho uma admiração grande, grande por vocês como grupo, como pessoas, como empresa, então legal demais estar aqui, compartilhar a história, contar um pouquinho e participar, né? Porque eu não tenho nenhuma loja e tenho todos ao mesmo tempo, né? Então a gente não tem nenhuma, mas tem tudo, né? Explica aí, explica quem é você e conta um pouco da tua história aí pra galera. Cara, vamos lá. Então, Felipe Sanches, sou CEO do Grupo Bloom. Grupo Bloom é uma empresa que completou agora 18 anos de idade, já tá uma cozinha, pode beber, já podemos agora sair, já tirei carteira de motorista. Comecei a empresa com 17 pra 18 anos, meu pai me emancipou pra eu poder começar a empresa. Sério? É, cara, comecei cedão. Isso é história de gente grande, né? Tem até galera que... Mas não é lindo não, cara, isso aí tem... parece muito charmoso, né? Pô, isso aqui é meu primeiro e único emprego, mas isso aí não é tudo charme não, cara. Você toma porrada, aprende, cai, levanta. Então, eu acho que no Brasil empreender já é difícil, cara. Você começar como primeiro emprego, você empreender, pô, é... É loucura. Você conhece bem o que é, você tá nessa jornada aí um tempão, né? Então, cara, a história é assim, eu cresci, dentro da Era Texto, né? Meu pai tinha uma empresa de distribuição de corante pra tinturaria, ele começou com isso, foi pra China em 90 e poucos, quando ninguém ia. Imagina o que era a China em 1990 e bolinha, né? É quase que de barco. Quase que, cara, é uma loucura, assim. Meu pai é imigrante espanhol, veio pro Brasil, uma mão na frente e tá atrás, pobre pra caramba, veio com os pais. Então, porra, você, desde de cedo, você tem um exemplo histórico de você pensar que seu avô pegou os três filhos, cruzou o oceano com três crianças, vai pra um outro país, outra cultura, outro idioma, sem ter nenhuma referência, cara, é um negócio louco. Então, acho que isso é uma coisa que passa na genética de geração em geração e, porra, já te molda a você ter essa coragem de mudar, transformar, de seguir em frente. Então, cara, eu cresci num ambiente, assim, de empreendedorismo, de área texto. Então, eu cresci sentindo o cheiro de tinturaria, indo com meu pai desde sete anos de idade em tinturaria. Então, já tava nessa área, né? Então, acho que o texto é um bichinho que te pica e você, porra, se apaixona por aquilo. E aí, meu pai empreendeu desde que eu tinha, porra, pouca idade, né? E aí, cara, quando eu fiz 17 anos, ele tinha empresa dele, eu não queria trabalhar com ele, não queria ter aquela coisa, porra, o cara é filho do dono. Não, eu queria começar do zero, bater cabeça, ter meu negócio. Aí, ele me ajudou pra caralho. Então, porra, tenho que agradecer muito, meu pai, por todo o apoio que ele me deu e me ajudou a começar a minha empresa. Aí, ele me deu, na época, um conselho e falou, cara, não vai pro texto. Não vai, cara. Isso aqui é horrível, não tem margem. Filho é teimoso, né? Mas eu sou teimoso, filho de espanhol. Esse conselho eu não segui, tentei durante uns seis meses, cara. Trouxe coisa da China. O que a gente brinca é que a gente só sabe as dores que a gente tem. Qualquer outro, o pai que empreendeu em outro, vendendo veículos, sei lá, rapaz, não faz isso aqui. É isso, brother, é isso. Então, cara, o meu, quando eu fiz 18 anos, eu ganhei de presente uma passagem pra China. Eu queria ganhar um carro, fiquei puto, hoje é a hora. Fiquei putaço, cara. Meus amigos ganhando carro e tal, eu ganhei uma passagem e falei, ó, não vou achar carro não, cara, você vai lá trabalhar, você vai comprar o seu, cara. Por incrível que pareça, a gente acabou de sair de uma gravação com o Tayan e ele falou assim, ele falou, não, minha filha, a filha foi um grande motivador pra ele dar um clique de começar a fazer as coisas, né? E aí ele fala, cara, minha filha quando eu tiver 18 anos vai ganhar um carro não. Eu pensei, ele vai falar a parada maior, sabe? Ele, vai ganhar a loja, vai ganhar a loja. E ela compra o carro dela, né? É isso. É, cara, hoje eu acho do caralho, na época eu não gostei não, fiquei meio puto, né? É mesmo? Ah, foi, pô, rapaz, mas e aí? Não, não. Aí tu com 18 anos foi pra China, primeira vez. Foi pra China, primeira vez, aí, cara, você vai pra uma Canton Fair, que é a maior feira do mundo de negócio, tem, cara, de farmacêutica, hospitalar, têxtil, o que você imaginar tem naquilo, cara. É tudo junto. Tudo junto, aí eu conheci o dono da fábrica que era a Dafra Motos, aí quase trouxe motinho pro Brasil, trouxe na época um iPod, lembra do iPod, aquele primeiro retangularzinho? Trouxe um, conectava no Bluetooth via... Via rádio. Ele criava uma rádio, ele criava uma rádio. Eu tive isso aí, eu tive isso aí. Pô, aí não bombou, que negócio não foi? Aí eu bati a cabeça uns seis meses, até que, cara, tinha um cara que ia trabalhar na empresa do meu pai, e ele tinha um business de vender papel metalizado, foil, manja, pra silkscreen, aquele metálico prata, ouro e tal. Ele vendia aquilo pras lojinhas de silk, o pessoal que silcava ali no Brás, e ele ia ter que abandonar aquele negócio pra ir trabalhar com o meu pai, aí eu falei, pô, eu vou assumir esse negócio aí, então, eu já vi na China que tem essa parada lá, vou começar a importar. E aí, nosso primeiro produto foi um papel metalizado, que chama foil, hot stamping foil, pra poder fazer silk. E aí, eu comecei a vender aquilo, aí ia nas empresinhas de silk, que tinha lá no Brás, Bom Retiro e tal, e aí eu vendia aquilo pros caras. E a minha primeira peça on demand foi naquela época que eu fiz um cara desenhar a mão, meu nome, gravar um quadro, ele fez uma peça entre o Felipe Sanches em foil prata, que até hoje eu tenho guardado, que foi a primeira peça sob demanda. Então, pra fazer um sob demanda, tinha que, cara, desenhar, gravar fotolito, queimar o quadro, estampar. Então, cara, é uma coisa maluca se pensar em relação ao que a gente vai falar hoje aqui de tecnologia. Mas a veia do on demand já tava lá. Que maneiro, cara. E aí, cara, eu comecei nessa era do silk e uns dois anos depois começa a surgir um papo de impressão digital. Eu falei, pô, que parada é essa aí? Impressão digital em tecido? Como é que é isso aí? E a galera comprava a máquina de fotografia da Epson, na época, e converti aquela máquina pra imprimir uma tinta têxtil, que é de sublimação, pra transferir pro tecido. Felizmente eu não comprei essa máquina, quase comprei. Eu lembro o nome, eu lembro onde eu tava olhando em São Paulo pra visitar as paradas. Você fugiu do capeta e falou de máquina. Eu lembro aquilo ali. E eu lembro que depois outras pessoas vinham pedir ajuda, eu falava, cara, tá tudo bem, mas não compra essas máquinas adaptadinhas assim. Compra, porque tinha poucas opções que eram feitas do zero pra imprimir direto. Era muito machucado. Era muito machucado. A diferença era muito grande. Era muito grosseiro a diferença de preço. Mas vai, a galera começou com isso. E aí, cara, foi muito louco porque como eu já ia há um tempo pra China, Ásia e tal, eu conseguia achar na China e na Coreia as peças que precisavam pra converter aquela máquina pra sublimação. E a gente começou a ficar bom naquilo, cara. Começou a melhorar a máquina, a gente sabia como é que tinha que mexer em pressão nisso, pressão daquilo, dumper, cabeça e tal. E aí faltava uma ponta solta que era fazer perfil de cor, porque, porra, ninguém falava em fidelidade de cor, fazer uma cor bacana e tal. E eu arrumei um software nos Estados Unidos, chamava Wasat na época. Caraca, eu já usei Wasat. Peguei um avião, fui pra lá. Conheci um cara chamado Richard Carson, que é quase que um padrinho do perfil digital pra mim. Caramba. Eu tinha 20 pra 21 anos. Mais um conselho do meu pai. Eu ia ligar pro cara pra fazer um e-mail, mandar. Ele falou, não, cara, você vai lá falar com o cara, olho no olho, cara. Nada substitui isso. Vai pra lá. Eu falei, você é louco, eu tenho 20 anos, o cara vai nem me receber. Aí falou, vai lá, porra, pega um avião, vai lá. E aí, porra, liguei pra secretária do cara, marcou uma reunião e o cara não sabia quem eu era, se eu tinha 50 ou 20. Aí cheguei lá, o cara chegou na recepção. Eu lembro o cara pra buscar no hotel, eu tava na recepção assim, sentado, imagina, moleque de 20 anos. Aí ele chegou na recepção do hotel, procurava, não achava quem eu tava procurando. Aí eu falei, eu sou o Felipe. Ele disse, você que é o Felipe? Eu falei, é, porra, que da hora, você é novo pra caramba, vou, vem cá. O cara me acolheu, levou na história dele, pegou uma lousa e começou a me explicar como é que era feito o cor. Aí começou a explicar, cara, perfil de cor é isso, tinta digital, tá assim que funciona, tal. Então tudo que a gente vê hoje numa impressão digital, ele me ensinou o conceito do que era fazer um perfil de cor. Aí a gente trouxe pro Brasil esse software, começou a fazer perfil de cor e aquilo evoluiu demais a tecnologia. E chamou a atenção do fabricante que era a Epson. Por quê? Os caras vendiam 20 impressoras puras na fotografia e passou a vender 200, 500, 2 mil no Brasil de uma impressora que os caras não sabiam o que era, cara. O japonês não sabia o que era sublimação. Isso começou no Brasil, foi um dos países dos pais. Cara, que eu lembro disso. Cara, não sabia. Eu lembro disso, o Brasil foi o primeiro que adaptou. Conta aí, tu vai contar essa história melhor aqui. Eu acho que aprendi contigo essa história, inclusive. É isso, cara. O Brasil foi... Esse é o brasileiro, né, cara? A gente foi o primeiro país do mundo a aprender a adaptar a tecnologia. E aí o japonês é muito legal, porque os caras têm uma puta humildade, né? Eles vêm aqui pra aprender. Aí, cara, começou a vir japonês pra cá. Mas assim, nove... Não, o Brás era lugar fino pra ir. A gente levava os caras na Vila Maria Baixa, levava no Capão Redondo. Você imagina com sete, oito japoneses lá no Capão Redondo pra ver uma estamparia que tinha uma adaptada. E o japonês vinha aqui, ó, anotando, 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 anotando. E aí foi um puta processo legal, porque a gente ficou uns dois, três anos, assim, desenvolvendo junto com eles o que viria a ser depois a tecnologia de... De sublimação. A original que você falou, que quando lançou era, porra, muito mais caro, só que funcionava. Sim. Porque, meu, adaptada pro melhor que fosse, era difícil. Aí, porra, durava pouco, dava problema. A cabeça entupia, que era uma felicidade o negócio. Cara, era um negócio... Até hoje em dia eu tenho toque de, porra, gatilho, quando dá uma impressora, começa a sair, assim, várias vezes eu falo assim, já tenho reflexo, tu vê, alguém te entrega um negócio impresso, tu fala... A cor tal tá com a cabeça entupida. Você até sabe qual cor que é, né? Quase dá pra saber o noozolzinho que tá ali, que tá falhando, que são vários furinhos ali. É isso aí, brother. Às vezes tem 200 furinhos, tem um falhando, o negócio sai falhado. É, é fogo. E aí, brother, foi muito louco, porque a gente tinha pego uma puta experiência nesse negócio de perfil de cor e tal. E aí, lá por meados de 2011, eu comecei a ver que no Brasil tava começando a rolar um processo de impressão digital direto em tecido, porque até quem tá falando de sublimação, que pra cada cara que não conhece, é você imprimir no papel e transferir por temperatura pro tecido. E não funciona algodão. Não funciona algodão, só poliéster. Então aquilo tinha uma pegada muito forte de uniforme esportivo, de moda pra poliéster e tal, mas não podia fazer em algodão. Que era diferente, né? O cara fazia, mas ele falava, pô, mas eu quero igual essa aqui, que é mais fresquinha, etc. Porque é maneiro, dá pra fazer muita coisa legal com sublimação, muita coisa. É incrível. Mas o cara, pra camiseta, ele era um pouco mais mais engessado ali. Cara, tu viveu a transformação dessa indústria, literalmente, né? Total, cara. Total. E aí, nessa época, teve uma transformação mais profunda ainda, que foi o seguinte. O tecido no Brasil era impresso só através de máquinas rotativas. O que é uma rotativa? É uma máquina com 12 cilindros. Um cilindro é, literalmente, um negócio redondo, que você vai colocar a tinta dentro. Você tem que alinhar 12 cilindros pra poder estampar um tecido e fazer uma estampa. É tipo um jornal. Tipo um jornal. Tipo press de jornal. Então, o processo analógico, que pra você começar a imprimir, custa 5, 6 mil reais de cilindro, pra você imprimir o primeiro metro. E cada cilindro é uma cor. Cada cilindro é uma cor. A gente tá conversando aqui, eu olhei o Eric, ele meio que fez um... Ah, tá. Tipo jornal. Tipo, e aí? Só que 12 cores, né? Até explicando, né? O papel entra, aí tem um cilindro, que ele pinta tudo que é uma cor, por exemplo, não é essa a ordem, né? Mas ele pinta tudo que é preto. Aí depois ele vai lá, o próximo cilindro entra aqui, na mesma... O tecido tá correndo. Aí o próximo cilindro é azul. Aí o próximo é vermelho. É isso aí. Só que você tem um encaixe, né? Então imagina que o miolo da florzinha é rosa. E a parte externa é verde. Você tem um encaixe perfeito. Então, cara, é um negócio maluco. Entendi. E aí o que começou a rolar? Começaram a surgir máquinas de impressão digital de grande porte. Então, pra galera ter uma ideia, uma máquina da Epson custava 100 mil reais, uma máquina dessas custava um milhão e meio de reais, na época, pra imprimir direto no tecido. Ou seja, só quem tinha essas máquinas eram as grandes indústrias. Aí já não era aquela galera do braço, do Bom Retiro, da Vila Maria, que eram as grandes de silk ali, que tinham também a sublimação. A impressão direta no tecido, não, porque você tinha que ter uma indústria por trás. Porque além da impressora ser maior, mais robusta e mais cara, você tem que pré-tratar o tecido, secar, imprimir, depois tem que passar o tecido, isso é um negócio que a galera não sabe, mas é muito curioso. O tecido passa tipo numa sauna, é um negócio muito louco, chama vaporizador. É uma caixa de metal do tamanho dessa sala, com vapor a 104, 105 graus, super concentrado, o tecido passa, fica 12 minutos lá dentro, pra poder acontecer a reação química entre a tinta e o tecido. Por isso que é difícil fazer. A sublimação, ela é um processo físico. Então, quando você esquenta o papel com o poliéster junto, o poliéster abre, a tinta vaporiza, então a sublimação é passar do estado sólido pro gasoso direto, sem passar pelo líquido, e vai pro poliéster físico. No reativo, o negócio é químico, então tem que ter uma reação, tem produto químico, tem que depois lavar. É um processo muito bonito, mas muito maluco, assim, de acontecer. Então, isso tava limitado só àquelas grandes indústrias. Só um parênteses assim, pra galera botar no contexto. Essa era uma impressão de tecido aberto, em rolo, não era ainda o modelo de DTG que a gente tem pra camiseta. Exatamente, porque qual que era o dificultador? Imagina imprimir na camiseta uma tinta que você tem que fazer todo esse processo depois, não rola. Sim, sim. Tem que fazer o tecido, recortar e fazer a camiseta. eu teria que ter um varal pra colocar dentro desse vaporizador, ficar 12 minutos, tirar, lavar a camiseta. Não dá, cara, não ia rolar de acontecer isso. Então, na época, era só em tecido em rolo, principalmente pra moda, moda feminina e tal. E aí, cara, esse negócio começou a crescer no Brasil. Eu continuava com essa pegada de viajar muito, ir pra feira, que acho que sempre foi um DNA nosso, de, porra, tem que estar lá fora, tem que estar vendo novidade, o que tá acontecendo e tal. Numa dessas feiras, eu encontrei uma empresa que tinha uma tinta reativa e consegui pegar a distribuição. Contei uma história pros caras, que eu não digo que é mentira, porque eu falei que a gente tinha um tamanho que a gente não tinha, mas era uma projeção futura. Eu não menti, eu só passei pro cara a empresa que a gente ia ser uns dois anos depois, entendeu? É o Rockefeller, porra. É, porra, era essa a pegada. Consegui uma distribuição desses caras. E aí, foi um momento épico, assim, porque foi uma junção, eu acho que de, porra, muito trabalho duro, dedicação, benção, né, que o Papai do Céu abençoou também. E a gente pegou um produto que era um produtasso, cara. Era uma tinta que era boa de custo, ela era 40% mais concentrada que tudo que existia, não dava problema. E aí, cara, a gente arrebentou com aquele negócio. E a gente é uma empresa pequenininha na época ainda, porra, devia faturar, sei lá, um milhão de reais por ano, que pro nosso padrão de mercado era pequeno. A gente consegue sair de zero pra 65% de market share nesse mercado industrial em um ano e meio, assim. A gente, porra, decolou, assim, e brigando com multinacional de bilhão, assim, de faturamento. Porque tinha uma pegada técnica, tinha pós-venda, tinha um puta produto e tal. Então, foi uma... Quase que aquela escola que a gente teve de sublimação ajudou a gente a entrar nesse mercado industrial e, porra, conseguir crescer nisso daí. Então, foi... Essas foram as nossas duas rampas aí de crescimento. Estamos falando aí de 2012, quando a gente começa a decolar, né? E como é que tu conheceu a parte de... a DTG de camiseta mesmo desse mercado aí que a gente hoje conversa bastante? Como é que tu conheceu? Rapidão. Tipo, a gente tem um valor interno que é o Mente Aberta, né? Cara, tu é a... É a personificação da parada. É a personificação do Mente Aberta porque você foi, tipo, acompanhando a transformação, mas tu também foi se moldando de acordo com as paradas que estavam acontecendo e foi se enfiando em umas paradas que talvez você falando agora pareça, e pra você pareça meio óbvio até, mas é zero óbvio, pô. Tu podia tranquilamente não ter entrado nessas outras modalidades de negócio, saca? Uma coisa que eu acho que é legal é que quando eu comecei lá atrás, na época com o Randall, o Tuts, era muito pequeno. Então até o que ele falou assim, não, tinha impressorinha pequena, barata, que era de 100 mil reais, eu não tinha dinheiro pra comprar de 100 mil. Por isso que eu tive que consertar. E nessa brincadeira de consertar, etc, de conhecer a galera, pô, o Felipe foi um cara que, caraca, eu olhava e falava assim, caraca, era uma super referência do que ele tava fazendo ali no sentido de, cara, pô, ajudou a criar esse mercado aqui na garra e eles cresceram muito, a meu ver também, pelo nível de serviço que eles conseguiam dar pro cliente. Porque a maioria das pessoas às vezes te vendiam uma máquina, beleza, tu já comprou, um beijo, um abraço, tu vai ter que ficar comprando minha tinta aqui e abraço. Por isso que eu tive que virar técnico da outra máquina lá. Então eu lembro que na época eu conheci o Felipe e eu não fui cliente do Felipe, mas ele me tratou melhor do que o cara que era de verdade meu fornecedor. É sério, pô, eu lembro de eu virar pra ele e falar, cara, pô, fui na fábrica da parada da empresa, fui na empresa dele, fui super bem recebido por você. Na época, se não me engano, eu não comprei uma das máquinas com o Felipe por uma questão boba, tributária, que pra mim fazia diferença fudida. Se eu comprasse no Rio ou comprasse em São Paulo tinha diferença de 10 conto. Pra mim esse negócio era infinito ali. Era bom dinheiro. Entendeu? Então na época eu liguei pra ele e falei, cara, fui super bem tratado, adorei o nível de serviço que vocês têm, etc, etc. Fiz questão de falar, só tô fazendo isso aqui por conta disso. Tipo, mas a gente ainda vai fazer outras coisas mais pra frente. Total, total. Boa. Érico, cara, acho legal o que você falou, gratidão aí pela percepção, fico muito honrado. Eu acho que isso, cara, é uma questão de valores, assim, é uma questão que pra mim vem de valores familiares. Se você pensar, porra, o que meus avós passaram em fazer uma... Se você emigrar pra um outro país, com a cara e com a coragem, é você aprender a se moldar a situação, cara. Então, porra, tava ruim lá na Espanha, botaram as coisas embaixo do braço e foram embora. Então, acho que é um DNA meio de uma herança, assim, de ancestralidade, quase, de você aprender a se moldar. Porra, lá no sul da Espanha você tem uma cara que deixa meio nômade, meio gipsy, né, meio... Essa coisa meio gitano ali, de, porra, se moldar, sair, não tá legal aqui, você muda, vai pra outro lugar. É quase meio cigana a coisa. Então, acho que isso vem de trás, de falar, cara, não se acomodar nunca. E a questão de valores, de, pô, respeito às pessoas, de respeito ao próximo, de consideração, que é um DNA muito forte nosso, cara, acima do dinheiro, acima do sucesso, tá, em tratar as pessoas bem. E isso é com o cliente também, cara. Então, pô, vou te vender um negócio, se você estiver triste amanhã, chateado, pra nós é um negócio que machuca demais, cara. Então, eu acho que isso foi uma coisa que foi meio que natural. Não tinha como vender uma máquina sem dar uma puta pós-venda. não tinha como vender um negócio sem saber fazer um perfil pro cara ficar feliz ali depois. Então, eu acho que foi uma junção de coisas que eram naturais pra nós. Na real, tinha, né? Porque era o que aconteceu com a gente lá. Pra nós não tinha, mas não existia, né? É isso, cara. Então, e aí, linkando na pergunta de como é que a gente depois chega na, linkando com o DTG On Demand, camiseta. Então, a gente em 2013 começa a distribuir apps, a gente era pequeno, mas em função do nosso trabalho, a gente foi escolhido entre os quatro canais nacionais que iam distribuir as tecnologias digitais. E dois anos e pouco depois, a Epson lança a primeira impressora de camiseta, que era a Epson F2000 lá na época. Já tinha umas adaptações meio tranqueiras, né, cara? Que tinha na China, na Coreia, os caras pegavam impressorinha A3, botavam uma bandeja, mas era uma loucura, né? Antes da Epson, Brother e tal, lançaram um negócio maluco, assim, de complexo, tanto quanto era a parte de sublimação. Quando a Epson lança aquilo, aquilo foi um negócio que, porra, me encantou, tanto quanto a impressão digital tinha me encantado lá atrás, quando começou a surgir, porque eu falei, cara, esse negócio aqui vai ser uma maluquista, cara, você que vai permitir mudar o conceito do negócio. E eu lembro, numa feira em 2015, se eu não me engano, eu acho que estava o Zé da Reserva e o Pedro Cardoso, e a gente acabou de lançar a camiseta, e estava meu pai no stand, meu pai já tinha vendido a empresa dele e tal, não trabalhava com a gente, mas era meio que um consultor, um conselheiro, um mentor, e eu lembro que ele estava lá e, numa conversa, ele chamou o Zé e falou, cara, você tem que botar uma dessa daqui, porque um dia vocês vão fazer um demand e tal, e claro que já tinha, na época, o DNA do Rony também, isso na cabeça deles, e conectou, porra, da Reserva que tinha essa filosofia, com a gente que estava chegando com equipamento, mas a gente já via aquilo, não como uma máquina de impressão de camiseta, mas como uma ferramenta do que viria a ser um próximo modelo de negócio, então, e assim surge o DTG para nós, a gente vende a primeira impressora para a Reserva, eu acho que era em 2015, 16, que foi para aquela loja, não sei se era na Barra, era uma loja conceitual da Reserva que tinha barbearia, era uma puta loja irada, e aquela impressorinha vai lá para a loja, e a gente começa a tatear esse mercado, é mais ou menos um pouco depois que a gente se conhece, né, Arthur, você estava com a Tuts, na época, e eu, porra, fuçava muito esse mercado e via, teve os meninos da Vestir, né, que depois virou, basicamente, que, porra, também estava nessa área, então estava todo mundo, porra, olhando para frente, e falando, cara, e aí? Fui visitar eles lá também, todo mundo se conheceu na época, Aprendi para caramba com eles lá também. Porra, total, os meninos são nota mil, e aí todo mundo estava nessa confluência de falar, cara, e aí? Como é que esse negócio escala? Como é que esse negócio vai crescer? As máquinas davam trabalho, as máquinas não eram ainda, porra, muito eficiente, né? Então tinha toda aquela coisa, assim, de, porra, eu lembro, na época, para tu fazer uma camiseta, eu conto a história que eu, até chegar na reserva, eu não fazia camiseta preta, e é o que mais vende. Eu lembro disso. É, foi a decisão. Foi a decisão, ou um erro, não sei. Acho que eu acerto para a época. Mas foi a decisão, mas, cara, era caótico, e eu lembro de, tipo assim, tinha camiseta, quando a estampa era grande, na preta, sem contar a parte de preto tratamento, que demorava 10 minutos para imprimir uma camiseta. Caramba. É isso aí, cara. Só de impressão, fora o tempo que você set up, etc. Cara, tu fazia 4 camisetas por hora. Era uma loucura. 4 camisetas por hora. Essa é uma loucura. É inviável. Inviável, exatamente. Então, e dava, e o que mais entupia na época era o branco, que imprimia embaixo, para poder, era caos. Era caos nessa época. Mas olha só, você comentou uma parada, quando a gente estava conversando antes até, que você, nisso de buscar fora também, você conheceu uma galera fora. Isso foi antes ou depois disso? Aconteceu em momentos diferentes. O meu primeiro contato com um grande empreendedor do on-demand fora foi em 2014, quando eu conheci o Gart Davis, que fundou a Spoonflower. Para quem não conhece, a Spoonflower foi o primeiro site disruptivo que vendia tecido, impressão digital, sob demanda na internet. Então, você podia entrar na internet, subir sua estampa, e comprar a partir de 1 metro de tecido. Ah, tá. Agora entendi. 1 metro. Isso surgiu porque a esposa dele, se eu não me engano, queria refazer a poltrona de casa, queria comprar 3 metros de tecido e não sabia onde comprar. O cara falou, pô, acho que tem um business aí. E para mim, na época, foi um puta aprendizado, por quê? Eu fui em 2014, tive a honra de passar uma tarde com o fundador, que era o Gart Davis, lá em Durham, North Carolina, nos Estados Unidos. E foi muito impactante na época, porque esse cara rodava com pigmento em tecido, quando todo mundo rodava, só com reativo. E se você falasse em pigmento na época, todo mundo torcia o nariz, porque, cara, o preto não era preto, o vermelho era xoxo, a cor não era bonita. Era tudo, assim, todo mundo que era da área torcia o nariz, falava, pô, pigmento, não, isso aí está longe, isso aí não funciona. E o cara lançou um modelo de negócio baseado só em pigmento, porque ele precisava ter velocidade para entregar para a galera no mercado. E o cliente dele aceitava bem aquilo, cara, porque, assim, o cara que comprava mil metros, dois mil metros, ele era bem atendido no cara de reativo. O cara que comprava um metro, não tinha opção, cara. Ele queria resolver o problema dele. Ele queria resolver o problema dele. Para quem não tem opção, irmão, funcionava bem aquele pigmento. A gente fala muito com a galera assim, cara, faz com o que dá. É isso, cara. É isso que dá para fazer e atender? É isso. Está 98%, está maravilhoso, antes era zero. É isso aí. Exato. Então, acho que é deixar o idealismo de lado, foi o que o cara fez, falou, cara, é o que tem para hoje o pigmento, vou fazer com isso. Esse cara decolou e, cara, long story short, esse cara vendeu a empresa faz dois anos por 250 milhões de dólares. Eita. Então, cara, todo mundo torceu o analista para o cara lá atrás que ele era louco de fazer com pigmento. O cara cresceu o negócio e fez um negócio irado que vocês fazem também de criar comunidade. Então, em vez de ele contratar um monte de designer, o que ele fez? Ele abriu a comunidade dele e falou, galera, eu não sou bom em criar, vocês são bons. Quem é bom de criar, me manda a estampa, eu vou subir no site. O que vendeu, eu te comissiono, cara. E aí, ele se tornou a maior comunidade de designer do mundo, cara. Então, não só o cara tinha uma capacidade de imprimir tecido, mas o cara foi inteligente. Em vez de contratar 20 puta desenhista, cara, ele abriu a cabeça e falou, meu, eu vou trazer gente do mundo inteiro. E aí, você aqui do Brasil podia subir uma estampa, vender o tecido lá por 20 dólares, e ó, 20 dólares o metro de tecido, cara. A galera se mata no Brasil para vender tecido a 18 reais, cara. 4 dólares, 3 dólares. O cara vende a 20 dólares. Aí, o desenhista ganha 10% de comissão. Pô, o cara ganha 2 dólares por metro de comissão. Todo mundo felizão fazendo. Então, até hoje, é uma comunidade que tem. Uma coisa que é legal que a gente sempre brinca de falar quando vai conversar com os gringos, a galera fala, pô, a gente está sempre 5 anos com delay, etc. Mas calma aí, quando foi isso aí que tu falou? 2014. 2014, cara. Acelera o vídeo aí 10 anos depois. Tu continua não tendo as paradas assim. Isso é mó loucura. É, mó loucura. Isso é mó loucura. Isso é mó loucura. Então, esse foi o meu primeiro grande contato com essa cabeça, digamos, on demand. E essa, porra, essa ideia, ela ficou e ela foi marcando grande parte dessas buscas aí. Quando eu conheci o Pedrão, o Zeto falou, pô, esses caras, essa empresa aí é louco suficiente para testar essas paradas aí. gente normal não ia fazer, entendeu? Precisava de um pouco de gente fora da caixa, cara. Tinha que ser louco. Quando a gente chegou aqui, o nível de tecnologia que tinha, não dava para montar um negócio grande. Não dava. Tipo, com aquela impressora pequenininha, que era de 100k, que para mim era muito caro, não dava para montar um negócio muito grande. Eu brinco que é igual aquela história do e-mail e do armazenamento na nuvem. Os caras lançam e te prometem o negócio confiando que a tecnologia daqui a 2, 5 anos vai evoluir. Senão acabou o negócio. Senão acabou o negócio morre sozinho. Não, fica muito limitado. Então, quando eu cheguei lá, cara, era um exército de maquininha pequenininha produzindo quase nada por hora. Tu fala assim, cara, ferrou. Pô, a bênção ali que na época lançaram uma máquina mais nova, mais industrial que o negócio deu mais vazão também. E tipo, timing perfeito que se fosse para fazer esse negócio antes já dava errado. Então, dá isso. Aí tu conheceu na época o Zé, o Pedrão começou, e aí começou essa história, essa relação longa que a gente tem de poder operar tudo isso junto aí contigo. A gente passou já por N momentos desde a pandemia, a primeira Black Friday que estoura, um monte de coisa. O que mais você conta dessa história? Porque eu acho que no meio desse caminho tu continua sedento de aprender o tempo inteiro para poder fazer isso. Conta aí, o que mais vem? aí eu acho que vem um momento muito emblemático para nós que assim, de 2013, a 2019, a gente cresceu muito e muito rápido. O que é uma coisa boa, porra, é bênção, mas assim, você crescer rápido também é um ponto de desafio, dói para caramba. Como eu falei, a gente não tinha família rica, pai rico, então a gente cresceu, meu, baseado em estruturação de dívida com banco, isso aqui, nunca vendemos equity. Então a gente, cara, para você ter uma ideia, a gente saiu de 2012 faturando um milhão, chegamos a 80 milhões em 2019 com uma base de 2 mil clientes. Caramba. E cara, assim, eu, meu irmão, mais um sócio que era o Rodrigo, sem apoio, sem fundo, sem nada, assim, na raça. Então você cresce acertando algumas coisas, errando em outras, né? E aí a gente chega na pandemia e antes de entrar na pandemia em 2019, foi o único que a gente olhou para o negócio e falou, cara, a gente ou transforma esse negócio ou a gente está morto, porque a gente continua crescendo, mas as margens estão caindo, o mercado está ficando cada vez mais maduro e o que a gente está fazendo aqui, cara, está perdendo valor porque está virando uma distribuição em moving boxes, cara, a gente está vendendo tinta para caramba, impressora, mas ou a gente pensa na próxima coisa ou você vai ficar rodando dinheiro. Entramos em 2020 focados em mudar o nosso negócio e aí tem hora que a vida te chacoalha, né, cara? E a gente já queria mudar, aí, porra, vem uma pandemia junto, aí você faz isso aqui, né, cara? Aí foi depois de uma série histórica de, sei lá, 14 anos de crescimento na pandemia, foi a primeira vez que a gente não cresceu, pelo contrário, a gente caiu uns 15% do faturamento, a indústria teixo no Brasil caiu como um todo, né? Então, cara, a gente se retraiu, voltou para casa, olhou para a estratégia e falou, cara, e agora? Na época caiu até por outros motivos, né? Caiu até porque não tinha nem algodão na época de dar a parada. Não tinha, cara, em 2020, porra, tinha até demanda, mas não tinha consumo, né? Não tinha o que fazer, foi uma loucura. Mas vai, segue aí. E aí, cara, em 2020, a gente recebe uma proposta da Cornit para assumir a distribuição no Brasil. Tinha na época, já tinha no Brasil o Cornit, mas estava com outro distribuidor, que é um cara muito respeitado, mas com uma outra pegada que não é só do digital. E aí vem um convite da Cornit para a gente poder assumir a distribuição deles. E aí, na época, pô, tinha um receio porque podia ter alguma área cinzenta de conflito com a Epson, que era uma distribuição tradicional nossa, a gente conversou com eles, no primeiro momento, eles, pô, não, dá para tocar, porque são coisas bem separadas e tal, a gente, com o consenso deles, assume em 2020 a Cornit. 2021 a gente passa o ano todo meio que limpando o nome do que tinha de cliente que tinha comprado a máquina, tinha ficado insatisfeito, não tinha funcionado, porque é aquilo, impressão digital, cara, se você vender a máquina e não pegar na mão do cara e ajudar ele, seja sobre o ponto de vista técnico, seja sobre a ótica comercial e modelo de negócio, o cara não vai ter sucesso. É qualquer máquina. Qualquer máquina, cara, não dá para vender e sair, não dá, você tem que vender e falar, cara, estamos juntos, começou aqui nossa relação, então foi, uma loucura. Minha família, meus tios, meu tio trabalha com usinagem, outras coisas assim, máquina, eu falava, sempre olhava com eles e falava, cara, você vende uma consultoria para vender a máquina. É isso. Porque se não, se tu entregar ali, o problema é que a máquina não está funcionando. É isso, cara, é isso. E aí, cara, foi um momento muito emblemático, porque a gente, no mesmo ano que a gente fez isso, em 2021, a gente investiu pesadíssimo de crescer o nosso negócio Epson, por quê? Cara, a gente estava num momento difícil, a gente tinha começado com quatro concorrentes, três concorrentes, em 2013, a gente estava em 24 empresas vendendo a mesma coisa no Brasil. E aí, cara, estava cada vez mais difícil de conseguir vender, mas o negócio tinha crescido muito e a gente falou, porra, ou a gente vai porrar e crescer esse negócio e dobrar de faturamento ou a gente vai ter que sair porque o negócio não vai funcionar. E investimos pesadíssimo em 2021 em crescer o negócio de Epson. Cara, abrimos 12 filiais novas, contratamos 40 e poucas pessoas, fizemos um investimento assim, maluco para crescer esse negócio Epson, que é um negócio que até hoje me questiono se foi um erro ou um acerto. Acho que é parte daquelas coisas de você nunca vai saber se você fez certo ou errado porque tudo é circunstancial e acaba sendo importante de alguma forma para a construção. Mas, para encurtar a história, o que acontece é que em 2022 aquela área cinzenta de conflito ali entre duas distribuições que a gente tinha, na nossa cabeça não era um grande problema porque eu tinha uma impressão pequena da Epson que custava 30, 40 mil dólares e a minha mais barata da Coríntia custava 600 mil dólares. Então, na nossa cabeça era coisa muito distante, mas começou a gerar um conflito político até que a gente foi pressionado ali pela Epson de falar, cara, e aí? Ou são eles ou somos nós. E aí, aquela hora que volta o ano que você falou de você ter a coragem de se adaptar e tomar algumas decisões. A Epson, na época, era um volume importante de negócio para nós. A gente estava falando de 30 e poucos por cento do faturamento, cara. Mas a gente tem uma distribuição de 25, 30 milhões com uma dependência de metade, você investiu um absurdo naquilo. E aí a gente, pô, manteve a posição. Por quê? Porque já tinha lá na frente que o que a gente queria não é só ser um distribuidor, é participar da disrupção da mentalidade do texto de ir para o on-demand. E quem estava mais conectado com a filosofia do on-demand era a Cunit. Então a gente manteve a nossa posição e aí realmente em 2022 a gente recebe uma carta da Epson falando cara, vocês têm 30 dias para sair. 30 dias. 11 anos de parceria, 30 dias. Imagina você adaptar uma empresa e você falar cara, você fez isso aqui por 11 anos, você tem 30 dias para assim, acabou. E aí, cara, foi uma loucura assim. A gente, pô, sofreu demais assim. Imagina você perder um terço do faturamento, tivemos que mandar 40 e poucas pessoas embora, fechar 10 filiais. Foi assim, uma readaptação, cara. Foi uma porrada maior que a pandemia, assim, para nós. Então... Caramba. Na sequência. Na sequência. Só que, cara, eu sempre falo, porra, tira uma e dá outra com a outra mão, né? Foi no mesmo ano que a gente fechou a primeira máquina da Cornit com a reserva. Que foi assim, o primeiro passo em direção àquilo que a gente tinha como objetivo central. E aí que você não pode perder o foco, né? Falar, cara, eu estou indo para lá, não importa o quanto eu vou apanhar no caminho, é para lá que eu estou indo. E a gente fecha a primeira máquina Cornit 2022, que é, assim, a melhor forma que você tem de conseguir crescer e escalar. Porque o que você falou, não tinha máquina que desse vazão e capacidade para o negócio poder crescer e se desenvolver. E aí a gente faz com o Vendor 2022, 23 é um ano de baita desafio para nós, porque a gente está ao mesmo tempo crescendo horrores com a Cornit, mas tendo que reestruturar todo o passivo que a gente tinha de ter investido um absurdo numa distribuição que a gente tinha perdido. Então a gente tem que passar por um processo de reestruturação de dívida. E, cara, no Brasil, se reestruturar dívida com o banco é o pior pesadelo que tem, cara. Então isso é uma coisa que para mim foi uma puta aprendizada e acho que fica aí de dica para quem está empreendendo que você não tem noção de quanto você está fazendo, cara. Enquanto você é um cliente triple A que paga tudo bonitinho, o banco está na sua porta batendo dia e noite porque pega mais dinheiro, pega mais dinheiro, pega mais dinheiro, pega mais dinheiro. Selic 2% antes da pandemia. Cara, você vai pensar em vender equity para quê, cara? Está pegando dinheiro barato. Você tem abundância de dinheiro. Só que você não pensa que lá na frente a coisa pode mudar e você pode ter dificuldade de conseguir administrar aquilo. Então, cara... O Brasil é um nível hard de jogar, né? Não quem é que fala isso? O Brasil é tipo, meu irmão, você está jogando basquete e você vai arremessar e pô, a pita virou futebol. Foi pênalti. Pênalti, está com a mão na bola. É isso, cara. É isso. Não, e pensa, é isso. Porque, assim, você não tem dívida estruturada no Brasil para um empreendedor do nosso tamanho para 20 anos. Então, quando a gente captou dinheiro na época e teve uma enxurrada de dinheiro na pandemia, 2020, enxurrada. Você pegava dinheiro à vontade para quem estava bem e pegava dinheiro à vontade. Só que ninguém te explica que depois de 3 anos a coisa pode mudar e aí é que eu falo que, porra, aí vem a inexperiência de hoje eu tenho 18 anos de empresa, mas nunca tinha passado por uma pandemia? Nunca tinha pego uma virada de mercado de uma Selic de 2 para 14? Exato. Então, cara, eu quero uma dívida controlada em pouquíssimo tempo. Uma Selic que vira o seu serviço, a dívida cresce e a sua margem EBITDA desce porque você perder uma distribuição você tem a tempestade perfeita, cara. Então, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a gente conseguiu, graças a Deus e com muito trabalho, passar com sucesso por esse momento de restituração que exigiu também, cara, muita coragem, muito, porra, estômago de inox para você aguentar isso aí e falar, cara, estômago de inox é sério, tem o meprasol que segura, irmão, se não tiver estômago forradinho de inox você não segura, cara, então é empreender no Brasil é isso, cara, você tem que estar ali pronto para se adaptar, para mudar, para fazer e aí no mesmo ano que a gente está, pô, conseguimos fazer esse processo de forma ética, estruturada, tudo bonitinho, em parceria com os fornecedores, jogo aberto com fornecedor, com parceiro, com cliente, gente, está acontecendo isso, vai acontecer assim, 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 e aí nesse mesmo ano a gente consegue dobrar praticamente o volume de negócio com a reserva, muito graças à INC, que começa a bombar e mostrar o poder do on-demand que a gente tinha falado, o poder da descentralização da criação, de você sair de grandes magazines que criam moda para você ter milhares de criativos criando, que é o que vocês têm aqui, pô, é uma ferramenta fenomenal para dar voz a essas pessoas que são empreendedoras e aí a gente consegue fazer um shift no nosso negócio ao mesmo tempo que a gente muda para um negócio entre aspas de plataforma, subscrição, que a gente começa a sair da venda transacional para prover solução para o cliente. Então, cara, eu não quero mais te vender uma impressora, eu vou te providenciar a infraestrutura que você precisa para imprimir e vou te cobrar pelo que você vai vender. você vende o que? Camiseta? Então, cara, eu vou te cobrar pelo preço para o camiseta e ali dentro tem máquina, tem tinta, tem consumível, tem energia, tem software, tem perfil, tem o técnico que está lá para fazer a coisa funcionar. Então, a gente começa a conectar a mudança do mindset do mercado para on demand com a mudança do nosso modelo de negócio. O cara não quer mais comprar impressora, cara, o cara não quer comprar, ele quer comprar a solução. Isso tem que vender para o cara o que ele quer comprar, não fica empurrando o negócio quadrado e o cara quer o negócio redondo, entendeu? Só que, cara, aprender isso aí custa dinheiro, custa tempo, custa noite de sono, custa uma porrada de coisa. Então, acho que isso é um resumo da trajetória como empresa para chegar até esse momento de poder oferecer uma infra para onde ele é. Só que tem uns caras de novinho aí, mas tem história para caramba. Essa entrada aqui veio de graça, né? Tinha cabelo aqui até uns anos atrás. Cara, é muito tirada essa parada. Minha cabeça está fritando aqui. Tive uma aula de transformação da indústria de impressão. Eu tinha zero noção do que era essa parada e como era isso. E o quão recente é. Tipo assim, a parada deu um salto de tecnologia e evolução, mas é muito curto o período, né? E isso que ele falou agora até, ele falou desse modelo novo, porque quando você empreende, ele tinha um desafio muito grande. Até, eu estou falando, mas provavelmente vou falar alguma besteira e você me corrija. E aí, você pega para vender uma máquina que ele falou assim, a mais barata custa 600 mil dólares, é caro para qualquer um. inclusive para a gente. Então, para a gente vender as primeiras máquinas, eu queria muito, mas convencer a galera a comprar era muito difícil. Porque é uma máquina muito grande. Ele veio com uma solução de um outro negócio. Falei, cara, toma esse risco aqui, bota aí, vamos montar um novo modelo de negócio para poder rodar. E que mesmo assim é caro para a caceta, porque a infraestrutura para receber a máquina para poder rodar todo o negócio é cara para a Dedel também. Então, tipo, ele tomar esse risco de fazer isso, eu sempre falei, Felipe é um cara que é pró-business para caramba. Ele está sempre dando um jeito de fazer o negócio girar e de alguma forma ele saca os coelhos da cartola para poder fazer o negócio acontecer e isso é muito, é difícil. Tipo, a gente que está vivendo a parada empreendendo sabe o quão difícil de fazer essa parada acontecer para rodar. Então, obrigado por esse tempo de poder conseguir fazer isso acontecer. e Felipe também, ele levou a gente para o... Não é o que eu ia falar do que eu falei do Me Corrido se estiver errado nesse sentido, mas era um pouco disso, de você, essa necessidade que até para a gente é caro de vender. Uma coisa que é engraçada, teve uma vez que, não lembro-se quando a gente mudou a questão de precificação, o que foi, tem uma galera que falou assim, não, vamos procurar uma solução para montar um negócio de infraestrutura e tal, não sei o que, vamos mandar um e-mail para os caras e tal e chegaram nele, ele só falou, aí, que galera cliente teu aqui que está querendo perguntar o que eu não compro a máquina, o que eu respondo, cara? Aí, porque, pô, tipo assim, cara, é caro para dedéu, tipo, e volta aquela história daqui de falar assim, o faz com o que dá é uma parada que a gente fala muito com a galera nesse sentido, e a galera acha que o mundo é muito mais cor de rosa do que ele é de verdade, né? Então a gente fala até, essa galera que ficou focada em reclamar ou fazer qualquer coisa, a maior parte dela hoje em dia não tem nada, enquanto os outros cresceram 50 vezes o que a galera estava fazendo, assim, mas esse foi um episódio engraçado, assim, foi engraçado. E, esse ano, esse ano até, o Felipe, várias coisas eu brincava, assim, diferente do que o Felipe falou do que aprendeu com o pai dele, e eu, pô, tem tempo escasso para poder fazer as coisas, eu era rato de ficar vendo fábrica e outras coisas no YouTube, eu ficava compartilhando com ele, ele mandava alguma coisa, eu ficava vendo vídeo de entrevista em galera em fábrica de print on demand para ver o layout de como era a loja, como é que a pessoa, a loja não, a planta da fábrica, como é que a pessoa estava fazendo, o que ela fazia, o dashboard, calma aí, pausa nesse negócio aqui, vamos ver aqui, eu ficava, porra, sedento por aquilo ali, e o Felipe falava sempre, pô, tu tem que ir lá, tu tem que ir lá conhecer a galera, tem que ir, eu adoro visitar a fábrica, eu falo com ele, assim, eu adoro, 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 e aí ele sempre falava, pô, tem que ir lá, tem que ir lá, e esse ano ele levou a gente até, pô, você tem que ir lá, a gente foi para uma feira na Europa e também aproveitou para poder visitar essa galera, conta aí, tu deu uma, antes disso, tu tinha dado um super rolê pelo mundo, para conhecer esse mercado, para onde tu foi? Cara, isso foi outro momento, porra, animal, assim, eu tenho um parceiraço na Europa, que é o Jorgen Lindau, esse cara era concorrente meu no Brasil, ele era de uma multinacional chamada SPG, era um concorrentão de tinta, esse cara... Você vai falar todas as línguas que você quiser, esse cara, ele fala umas oito línguas, quando ele veio para o Brasil, era um problemácio, porque o cara é comercial para caramba, cara, ele vendia tinta, me atrapalhava um monte, a gente ficou amigo na época, eu falei, meu, não vem para o Brasil não, cara, fica na Europa, para cá você me atrapalha e tal. Um parêntese, eu brinco até, que tipo, um concorrente que faz um trabalho ruim, ele te atrapalha mais do que um concorrente bom que compete, para te puxar, esse é um cara que te puxou também. Muito, cara, muito, puxou muito, a gente teve que evoluir muito, porque senão a gente ia tomar o pau dele quando ia para cá, e a gente ficou muito amigo, ele saiu uns anos depois e montou um business dele, de venda de tecido, e aí a gente, pô, ele também sempre foi um entusiasta do on-demand, e aí ele me falava, meu, vem para cá, vamos fazer um giro e tal, e aí a gente se juntou depois de uma feira, a FESPA, uns dois anos antes dessa que eu fiz com o Arturo, e aí a gente pegou um carro e rodou, cara, uns 3, 4 mil quilômetros na Europa, atrás de empresas que fizessem print on-demand, não só no texto, a gente foi aprender com caras que estão fazendo isso há mais tempo, cara, então a gente foi, por exemplo, numa Pro Bowl, que é uma empresa da Holanda, que foi a mais disruptiva na parte de comunicação visual, então esse cara hoje tem uma plataforma, que ele fornece comunicação visual, banner, o caramba 4, tu compra o banner online ali, tu compra o banner, tu monta o banner, vai botar no evento, tem o gigante, sei lá quantos metros, compra online, desenha, o cara entrega no teu escritório. E ele passou para o cliente, todo o BO que ele tinha de, porra, definir tamanho, definir a arte, então o cara faz tudo, a plataforma dele está lá, o cliente tem que entrar e fazer tudo, é tão boa a plataforma, que os concorrentes dele fecharam, e hoje ele tem um serviço B2B, que o concorrente dele compra, para poder vender para o terceiro, ou a pera em cima dele. E para você ter uma ideia do nível, assim, ele tem uma porrada de máquina, pré-setada com mídias e materiais, então vamos dizer que tem uma certa máquina, com uma lona determinada. O pedido processa no e-commerce, passa pelo sistema dele, chega na máquina, começa a imprimir, a primeira interação humana, é que o negócio está impresso. Cara, quem pilota a máquina é o cliente, o cliente pilota a máquina pela plataforma. Aí, meu, terminou de imprimir, passa um robô na fábrica, puxando um carrinho, um paletezinho, leva até a área de corte, tudo robotizado, sabe? Pouquíssima gente, então puto no aprendizado. Fomos depois numa que chama Your Surprise, essa a gente foi junto, no sul da Holanda, os caras têm mais de 5 mil SKUs personalizáveis. Cara, é uma loucura. Até potinho de Nutella com teu nome, os caras fazem. Cara, é isso aqui, cara. É copo, é garrafa, é taça, bola de futebol, luva de churrasqueiro. Cara, é poltroninha para criança personalizada, juro? Eu lembro que eu falei, o que é isso aqui? Não, é uma poltrona. Poltrona. Você tem uma ideia do nível? Ele é o único cara autorizado a abrir um chocolate milka, ele imprime no chocolate, tem uma impressora. A gente chegou lá, o primeiro lugar que a gente foi era uma sala gelada, com ar-condicionado boladão lá. São impressoras de chocolate, tipo, não, não é possível. Você imprime seu nome, sua marca no chocolate, ele reembala, manda para a casa do cara. Mas, mais incrível do que ter 5 mil SKUs, é o fato de que todo o pedido do cara aqui entra até 9 da manhã, sai até 4 da tarde. Se entra até 3 da tarde, sai no dia seguinte, 10 da manhã. A gente viu isso, cara. Lá está da arte. Sinistro. Lá está da arte. Lá está da arte. Sinistro, irmão. 24 horas. A galera que está ouvindo a gente aqui, muitos já devem ter feito caneca em casa. Eu lembro que eu fiquei chocado que eles montaram uma máquina própria que os caras entram no negocinho da estampa da caneca, a maquininha faz tudo e sai a caneca pronta estampada no outro lado. É isso aí. Acho que eram 300 por prensada, não era? Era uma loucura. Era uma velocidade absurda as paradas. Loucura. Eu falei, cara, isso é muito irado, porque isso abre a cabeça demais ali também. Então, abre a mente. Então, você vê um cara desse e fala, cara, se o cara consegue girar 5 mil SKUs diferentes, não tem por que a gente não conseguir fazer um negócio parecido na moda, cara. A gente tem que pensar que isso tem inviabilidade. É questão de você processualizar a ponto de conseguir chegar lá. Então, eu chamo nesse cara uma série de outros ali que fazem desde customização de almofada. Fomos na Simpress, que tem a Vista Print, é o mesmo grupo que comprou a Printy no Brasil, que foi o cara mais disruptivo na área gráfica. Até hoje, muitos... Isso é o maior do mundo, acho, na área gráfica. O maior do mundo. A Simpress é a maior da área gráfica do mundo e a Printy foi disruptiva no Brasil. Pô, você quer fazer um cartão de visita, você entra lá e faz uma puta sacada que assim, um cartão pra amanhã custa um preço, mil cartões pra daqui 20 dias custa outro preço, tá tudo certo, cara. O cara paga feliz aquele preço, né? Então, dá pra você agregar valor e mostrar isso de forma transparente pro cara num quadro ali. Fomos na Vista Print, na Simpress, e a gente terminou esse tour pela Letônia. É a capital do Print and the Man. Capital do Print and the Man, né, cara? Onde fica a Letônia? Eu quero uma água da Letônia, não sei se a água dos caras é abençoada, é benta, eu não sei, cara, o que que é, mas, meu, galera assim, eu não conhecia a Letônia, assim, a galera no geral super esclarecida, assim, rapaziada jovem, mas de um nível cultural, tecnológico muito forte, a Leste Europeu tem uma... Fortíssimo, cara, fortíssimo. E lá é casa de duas gigantes, né, que são a Printful e a Printfai, com filosofias e características diferentes, mas que, porra... A gente fala que é a capital porque, cara, tu vê os maiores gigantes do mercado vieram no país que a maioria das pessoas não sabia nem não estava direito. E, cara, a galera, assim, de lá conhece, a gente não conhece eles, eles conhecem o mundo, eu falei com gente lá que conhecia, porra, o pão de queijo de Minas Gerais, como é que é, cara? Nesse nível, assim, não, porque, porra, aqui é muito frio, no final do ano a gente fica três meses fora, trabalha lá do Brasil, fica em Florianópolis, fica não sei aonde, nesse nível, assim. E aí, porra, a gente que foi disruptiva e está sendo, né, em várias maneiras, eu não sei o número hoje, mas a Printful já fazia 300, 400 milhões de dólares de receita na época, valia um bi e meio de dólar, sei lá. É gigante a parada. Negócio, assim, impressionante. E aí, essa viagem, porra, foi uma abertura de mente, assim, de falar, cara, a gente tem que transformar isso no Brasil, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, o cara está na Europa, ele consegue funding do governo para pagar 3% ao ano, conheci gente lá que pegou dinheiro a 3% ao ano, com dois anos e meio de carência, 10 para pagar, e se o cara tiver sucesso, ele devolve só metade do dinheiro, porque o resto fica por conta do que ele ganhou de infraestrutura. Caraca! Onde é que você arrumou no Brasil uma linha dessa? Caceta! Entendeu? Então, cara, não é só ser criativo no Brasil, você tem, cara, uma barreira aqui que você tem que, meu, derrubar um muro. Aqui, além do percentual ser muito mais alto, você tem que pagar com dois anos de adiantamento. Cara, hoje, uma empresa no Brasil não consegue pegar dinheiro a menos de 20, 25% ao ano, irmão. Consegue. Como é que você empreende num país que você não dá dinheiro para o seu empreendedor e quando você dá, você dá num custo que é completamente impagável? Então, você fica travado. Então, acho que o que a gente consegue ter no Brasil de performance e desenvolvimento, empreendedores, é um negócio maluco, cara, porque a gente está no lugares mais difíceis do mundo sobre a ótica tributária, sobre a ótica financeira, sobre a ótica de financiamento e, mesmo assim, você tem um puta que de sucesso como a gente está aqui discutindo hoje com gente que é super criativa e bem sucedida. Uma coisa que é legal é que a galera conhece muito, a nossa galera, conhece muito esse mercado de impressora e etc. no nosso modelo. Só que isso é o grande público ali. Eu falo sobre isso. Mas, hoje, a maior parte de cliente também, teu também, e no mundo disso, não é necessariamente para fazer esse modelo de abrir loja e vender um a um. É uma galera grande também, né? Conta um pouco de sim. Como é que essa galera usa isso no mercado? Cara, essa é uma boa pergunta, porque muita gente acha que a impressão digital é só para customização, é só para on-demand, né? E, na verdade, a impressão digital, ela vem mudando muito o shape da indústria textos no Brasil. Desde o que a gente falou lá de trás, da estamparia sair da rotativa para o digital, porque você começa a permitir volumes menores, que, consequentemente, você consegue lançar coleções mais diversificadas e você começa a ser muito mais assertivo na forma que você lança. O que acontece é que, no Brasil, e no mundo não é diferente, aproximadamente 24% do que se produz não se vende. O cara vai queimar aquilo, seja queimar como preço, seja queimar como fisicamente queimar o negócio um dia lá na Atacama. Então, a gente tem um problema muito sério na cadeia, que é esse overproduction que fica para trás e gera um problema seríssimo ambiental e gera um problema sério de capital de giro para as empresas. Porque o cara errar uma coleção, o cara fica mal financeiramente por algum tempo até ele conseguir se reestruturar. Então, a tecnologia e a impressão digital, ela vem sendo usada por grandes empresas também como uma forma de conseguir fazer coleções mais assertivas, de conseguir se aproximar mais do cliente. Testar um pouco mais rápido. Então, é como se as equipes de design e criação, seja do magazine, seja de uma marca média, fossem arqueiros. E os caras são muito bons em arc flash, só que quanto mais longe o alvo está, mais difícil é, mesmo para o melhor arqueiro do mundo. se eu começar a trazer o alvo mais para perto, pô, fico muito mais assertivo. Calma aí, explicando um pouco da tua, como é que chama isso? Da tua metáfora, é que você está chamando lá na frente, na verdade, a coleção. Porque o camarada hoje numa marca grande, ele está trabalhando hoje para fazer a coleção que vai ser lançada no começo de 2026. É isso aí. E o cara presumir que a moda até lá vai estar daquele jeito. Como é que é da, crescimento global, o que seja. Entendeu? O cara olha e fala, puta, vai estar daquele jeito. O cara, pô, manda. acerta no meio lá, bullseye. Mas não necessariamente acerta sempre também. Nem sempre. Agora, se o cara é bom e o alvo está mais perto, o cara acerta muito mais. Então, o que isso quer dizer? Se eu começo a conseguir encurtar esse tempo, eu fico muito assertivo. Se a gente olhar isso e transportar essa metáfora para as empresas, vamos pegar o que era a moda lá atrás de lançar uma coleção para daqui 4 a 6 meses. Aí vem uma Zara e fala, pô, peraí, tem uma forma nova de fazer isso aqui. Nasce o Fast Fashion. Aí você tem Zara, você tem H&M e tal, que domina essa coisa de você fazer um pouco menos e você conseguir repor mais rápido que a média do mercado. Quando esse modelo madura, está maduro, ele maturou o suficiente, vem uma Shen, uma Temu e fala, cara, o jogo agora é outro. O Fast Fashion é lento. O negócio agora é ultra Fast Fashion, que é o seguinte, cara, eu produzo muito pouquinho de uma porrada de coisa, jogo isso em uma plataforma, tem um puta de um algoritmo para entender, o que der certo eu reproduzo rápido. Então, o que as grandes empresas vêm tentando fazer é o uso da impressão digital e o uso da tecnologia de Print on Demand, das tecnologias digitais têxteis, como uma ferramenta de conseguir ter coleções mais assertivas. Acho que um excelente exemplo disso é o que a gente tem visto hoje com modelos como Shen, como Temu, que são muito mais rápidos para o mercado, a gente não vai discutir em detalhes. já era rápido antes. A Zara, etc., a H&M já faziam um negócio super rápido e eles... Você já tinha o Fast Fashion, que esses caras já tinham transformado de certa forma a dinâmica do mercado para trazer uma coleção muito mais rápida e conseguir repor rápido, mas depois do Fast Fashion você vem o Ultra Fast Fashion, que esse pessoal consegue ainda fazer de uma maneira muito mais rápida e principalmente fazer pequenas coleções, botar aquilo online, observar por algoritmo o que está rolando e reproduzir rápido aquilo e colocar no mercado. Então, a gente não vai discutir aqui todos os meandros que se discute muito de questões de fabricação, de ética e tal. Acho que não é a pauta da nossa discussão hoje aqui. Estamos falando de modelo de negócio e, inegavelmente, hoje é o modelo de negócio de crescimento mais rápido e mais amplo que possa existir. Então, que isso possa servir de inspiração para a gente como provedor de infraestrutura, para vocês como plataforma, para o mercado. Uma prende rápido e replica as negócios. É isso, cara. É isso. E tem tecnologia para isso. Então, como é que a gente consegue conectar o que tem de infra hoje para conseguir permitir que, porra, junto com o Shen, a gente tenha milhares de pequenas marcas e empresas no Brasil que possam destravar essa criatividade e conseguir entregar a coleção. Então, acho que, na minha visão, a próxima grande quebra de barreira é a descentralização de grandes players e você permitir que muita gente possa entrar, que muita gente possa, assim como vocês criam hoje loja de milhares de pessoas, a gente conseguir começar a ter ferramentas para criar milhares de marcas de moda, de falar de vestido, de falar de saia, de falar de biquíni, de falar de saída de praia, do que a gente imaginar de moda, que a gente consiga começar a ter ferramentas para desencadear um florescer de milhares de marcas. O livro que eu estava lendo ontem, ele fala sobre o pessoal da DARPA, que é uma parte de inteligência americana, queria fazer um desafio para ver como as pessoas iam resolver, que eles iam espalhar dez, não sei se você já viu essa história, dez balões vermelhos nos Estados Unidos. Iam dar um prêmio de não sei quantos milhões para quem achasse mais rápido esses balões. Estados Unidos gigante, um monte de balão, eles queriam aprender com tecnologia, como é que eles poderiam fazer isso para resolver. E aí entraram um monte de empreendedor maluco, empresa gigante, que tinha bastante dinheiro e recurso, que queria agarrar fama com a parada. E aí, cara, como é que resolve esse problema? E aí, tinha um prazo. Poucos dias antes desse prazo deles lançarem os balões mesmo, o pessoal do MIT Media Lab, que é uma parte lá no MIT, que eu tive a sorte de poder visitar isso uma vez, mas que é onde floresce uma porrada de tecnologia deles lá, essa galera falou assim, pô, a gente não tem tempo de criar uma tecnologia gigante para poder fazer isso. Vamos tentar uma outra abordagem. Qual era a outra abordagem? Esse livro fala uma questão até de vulnerabilidade, eu falo assim, eu não consigo resolver isso aqui sozinho. Eles criaram uma rede em que eles falam assim, ó, galera, você vai poder aqui criar tua URL, você vai poder passar isso para outras pessoas também, e aí todo mundo quer ajudar na busca do balão, eu vou dividir o valor do prêmio do balão. E eu vou pagar, eu vou pagar dois mil reais para quem achar, dois mil dólares para quem achar, mil dólares para quem trouxe essa pessoa, quinhentos dólares para quem trouxe a pessoa que trouxe essa pessoa ali, e aí vamos tentar resolver isso. E eu lembro que o governo na época achava que um, essa agência achava que ia resolver isso em não sei quantos dias, em questão de horas, os caras resolveram a parada. Caraca, através do esforço coletivo, né? isso entra nessa mesma pegada, e é algo que você vê aplicado há muitos anos já em várias outras coisinhas, tem o desafio da Goldmine, que era um cara que queria estudar o solo para explorar e fez algo parecido, a solução às vezes vem de onde você menos imagina, então essa galera quando você espalha ali para semear, você rega, joga semente em todos os lugares e vê onde planta, às vezes nasce de onde você não imagina, e como é que a galera aprende com isso, porque entra sempre aquela ideia de, cara, empresa grande, ela tem um, não lembro quem é que fala essa parada, até o Bernardinho aqui técnico, fala assim, cara, chegar no topo é difícil, se manter mais difícil, porque o jogo está mudando o tempo inteiro, e aí, cara, você está lá em cima, e aí muda, muda a tecnologia, muda não sei o que, mas você falou assim, pô, fecha, a galera dominou por um bom tempo, chega uma galera fazendo um negócio que para você sentar e entender é difícil. Total, concordo, sabe que o fundador da primeira empresa que eu distribuí tinta reativa, um dos caras mais visionários do mundo, está querendo uma tecnologia para mudar o conceito de tingimento de tecido, e esse cara me falou uma frase que me marcou demais, que ele falou, eu encontrei ele na ITMA agora, numa feira, ano passado, agradeci ele, falei, cara, o produto que você criou transformou a minha empresa, me colocou num patamar diferente, sou muito grato a você por isso e tal, aí ele virou para mim e falou o seguinte, a frase em inglês é, you are only as good as the next thing you do, ou seja, você só é tão bom quanto a próxima coisa que você vai fazer, então não importa, cara, o quanto você foi bom, o quanto você foi disruptivo no que você já fez, cara, o que você vai fazer agora, para onde é que você está indo agora, qual que é o próximo grande projeto, então é isso que vai te medir, o quanto bom você é, é o que você vai fazer agora, e acho que a gente tem esse privilégio de estar participando de uma transformação na indústria, que cara, é um negócio que a gente vai lembrar como o momento que isso começou e já aconteceu em outras áreas, acho que se a gente pegar a área editorial, por exemplo, porra, se pegar uma Amazon hoje, muito livro é impresso, sob demanda, e quantos novos escritores puderam ter obra publicada, porque você tem hoje tecnologias de impressão digital na área gráfica, que permitiram sair daquelas chapas de offset, que tinha que fazer uma tiragem gigante, hoje o cara imprime um livro, se ele quiser, é acesso, né, essa parada deu muito acesso, aproveitando esse, ah, falei, não, eu ia falar, uma das perguntas que a gente geralmente faz é o futuro, né, tu já falou, eu ia falar, é, vai, vai, não, uma parada que eu ia perguntar, tipo, que a gente também troca ideia aqui, porra, tu tem uma trajetória absurda, tipo assim, porra, eu fiquei aqui absorvendo um pouco desse teu mindset, essa aula de modelo também, muita coisa eu não sabia, e, cara, provavelmente você passou por vários perrengues, e daí, teve algum momento que tu pensou em desistir? Cara, uma excelente pergunta, e assim, é, nunca, de verdade, nunca me ocorreu, assim, nunca me ocorreu, porque, eu acho que, além de tudo, é, empreender é a única coisa que eu sei fazer, assim, e como eu comecei com isso, cara, desistiu, desistiu quando desistiu de trazer o negócio que eu girava o, é, exato, a rede do, a rede do iPod, plugado para fazer a rede rádio, desistir do iPod para fazer o texto, desistir de uma atribuição para outra, então, assim, às vezes você tem que abandonar alguma coisa em prol de outra, sim, mas, cara, assim, acho que, tem momentos que você tem muita, você tem muito medo de falar, cara, como é que eu vou fazer para continuar, né, como é que, como é que eu vou ter oxigênio para conseguir, nessa tocada, acho que o que o Arthur falou, pô, é verdade demais, assim, a gente chegou, em um ano e meio, a líder de market share, a ser maior distribuidora de, de impressão digital da América Latina, mas, cara, foi muito mais difícil a gente se manter lá, aonde a gente está até hoje, graças a Deus, do que foi chegar, cara, chegar foi fichinho em relação a se manter, e aí, tem hora que você, não vou dizer, pensa em desistir, mas você olha e fala, cara, de onde é que vem o oxigênio, eu estou a 50 metros de profundidade, meu tanque está acabando, o que eu vou fazer, cara, como é que eu faço para resolver isso aqui? Tu se ancorava em alguma coisa, nesses momentos assim? Cara, eu acho que, fé, né, então, acho que, tem hora que você tem que recorrer à fé, e eu acho que, Deus na forma que cada um vê, então, acho que não é religião, mas religiosidade, então, acho que tem, tem, tem muito esse aprendizado, que tem hora que você fala, cara, você tem que fechar o olho e dar um passo de fé, né, então, acho que, essa sempre foi uma coragem muito grande, família, assim, né, eu, graças a Deus, assim como meu pai teve esse privilégio, também tenho de ter uma esposa que, porra, acompanha, e fala, cara, estamos juntos, vamos lá, se precisar pular, a gente vai pular, se precisar entrar no beco escuro, vai entrar, então, acho que você ter família, essa coragem, tem, ó, a bênção de ter família no negócio também, né, meu irmão, é, meu sócio há 16 anos, e, porra, a gente se ajuda muito, é muito parceiro, tive o Rodrigo que ficou com a gente até, né, ano passado, que é, que nem se fosse irmão também, então, acho que você ter essas pessoas do seu lado, que te ancora, acho que eu não conseguiria ter a empresa sozinho, acho que seria uma coisa muito difícil, assim, de ter esse isolamento, então, isso sempre foi uma coragem, é, muito grande, assim, então, acho que, fé, família, e, e as pessoas que estão à sua volta, vão ser quem sempre vão te ancorar, cara, é isso. Obrigado. Obrigado. Quer puxar? Isso aqui? Eu, o que eu ia te, você já falou um pouco desse aí, mas, e o que você vê como os próximos passos desse mercado? Cara, essa é uma ótima pergunta, e eu acho que, é, a grande resposta disso é que, tudo que a gente tem hoje na, na mesa de tecnologia, isso vale para nós, como grupo Bloom, e vale para o mercado, o que a gente tem hoje na, na mesa de tecnologia de, porra, umas baita impressoras de um milhão de dólares, impressoras de tecido, de camiseta, isso não é fim, isso é meio, cara, isso é meio, e, e eu vejo que o futuro é a gente olhar para a transformação do nosso segmento texto, não só na impressão, porque a impressão foi o, o nicho do texto que mais se transformou, mas, cara, se a gente olhar para o restante, costura, tinturaria, tem muita coisa que, cara, não evoluiu nos últimos 40 anos, que depende ainda de, de tecnologias que são quase que arcaicas, então, para mim, o futuro e a grande transformação, não está só no que a gente faz hoje, que é a impressão digital, mas está em, como que a gente consegue conectar melhor a cadeia, para conseguir transformar isso num produto, porque, quando a gente fala da camiseta, você tem uma facilidade que, ela está confeccionada, né, cara, então, porra, você bota na máquina, a parte de confecção, de sorte, de tecido e tal, já passou, então, você já comeu ali, um bom tempo para chegar com uma peça confeccionada, agora, quando eu falo para conseguir entregar um vestido on demand, com o tecido que a mulher quer, com a estampa que ela quer, de jeito que ela quer, o tanto de comprimento, comprimento, modelagem, porra, um sentimento de mais ou menos, cara, aí o jogo é outro, então, eu acho que o futuro, ele passa por, a gente conseguir expandir um pouco a nossa visão para fora, só da impressão digital, e olhar para o lado e falar, cara, como é que eu pego o cara da confecção, como é que eu pego o cara do varejo, como é que eu pego esse aqui, ele juntar essa galera, e conseguir prover aquilo que eu acho que está conectadíssimo, com o nosso momento, que, cara, tudo está descentralizando, né, se a gente olhar, porra, conceito de web 3, se a gente pegar notícia, porra, antes você tinha 3, 4 grandes portais, era lá que você tinha notícia, hoje você tem notícia de milhares de pessoas, né, você tem N exemplos aqui, de descentralização que você tinha de grandes players, eu acho que na moda não vai ser diferente, então eu acho que o futuro é, não estou falando que vai, ah, os magasins vão morrer, não, cara, vai continuar existindo muita gente grande, que é boa pra caramba de gestão, mas em paralelo, para mim, vai existir uma onda de um surgimento de milhares, de pequenas marcas, de pequenos empreendedores, e quem conseguir melhor se adaptar, a criar infraestrutura, para apoiar essa galera para crescer, e cara, no Brasil, vocês conhecem bem isso, quem tem volume, é muito bem atendido, então cara, se eu quero fazer 10 mil vestidos, cara, você vai ser tratado assim, aonde você quiser, agora meu irmão, fala que você quer fazer 5 vestidos em algum lugar, esquece cara, você vai sofrer para imprimir, para costurar, para comprar tecido, você vai ter que correr lá no Brasil, para comprar o tecido, implorar, para uma confecção de atender, nem 5 vai, fazer 100, 300, eu lembro até hoje, que eu prometia para o nosso fornecedor, que eu ia chegar até 300, tem que prometer, jurar de dedinho para ele, me ajuda, pelo amor de Deus, então cara, você imagina criar essa infra, e falar, cara, você é bem vindo, com o seu pedido de 10 peças aqui, então acho que para mim, cara, o futuro está lá, e é lá que a gente vai chegar junto, se Deus quiser, pô, irado demais, irado demais, vamos encerrando, pô, fazer umas perguntas rápidas aí, que a gente tem, boa, a gente está estourando aqui o nosso tempo, de, é, cara, teve uma frase, um livro, alguma coisa nessa tua trajetória aí, que te marcou muito, que foi uma virada de chave, pode ser algo até que já tenha falado aqui, mas, cara, eu acho que eu vou repetir a do Alan Hud, que é o fundador da Xenia, hoje fundador da Alchemy, que é, você é tão bom quanto a próxima coisa que você vai fazer, para mim essa é uma coisa que, cara, te traz humildade, para você dizer, cara, não importa o quanto sucesso você teve, o quanto genial você foi no passado, se você não souber se reinventar, e se transformar, isso não vale nada, então, cara, esse negócio que eu, eu penso muito. Tem, tem a versão brazuca disso, que eu gosto muito da galera, a galera da Vetex aqui no Brasil, o, o Mariano, ele tem uma frase, que ele fala que a gente deveria ser mais, curioso sobre o futuro, do que orgulhoso do passado. Puta, lindo, cara, isso é muito irado, é muito forte, é isso, é tipo, de cara, e aí, o que que vai, porque se não se apegar ali, o negócio vai para o saco. Tem outro aí também, que eu não sei quem fala, que é o que eu te trouxe até aqui, não vai te levar adiante. Boa, é isso, cara. É nosso slide de apresentação, Lando. Tem lá também, mas não sei de onde veio, vai. Tem essa parada em algum lugar. É. Ó, se tu pudesse escolher alguém para jantar, a pessoa pode estar viva, ou pode ter partido, o que você quiser. Cara, eu acho que, eu acho que eu, eu acho que eu escolheria meu, meu avô, os meus dois avôs que faleceram muito jovens, e eu não, não tive contato quase com eles, porque os dois, pô, morreram quando eu tinha 3, 4 anos de idade, e, e eu gostaria de sentar com eles, para, para, sentir, assim, o que que foi, pô, o desafio deles de, de, de empreender, de certa forma, de, de encarar uma mudança de vida, de cada um do seu jeito. É, é isso, cara, é isso. Nessa época, ele é igual a ir para a Marte. É isso, eu falo para minha esposa, eu falo, pô, se a gente pensar em mudar de cidade, já é um negócio que você fica meio pirado, eu falo, e aí, Não tinha internet, irmão, se você quisesse comunicar com os teus parentes, ficaram, era uma carta que demorava X semanas, eu lembro da minha avó, escrevendo carta para as amigas dela, que ficaram na Espanha, para a família, cara. E você não sabia nem se ia chegar ou se não ia, né, cara? Então, acho que se tivesse uma máquina de tempo de voltar lá atrás e poder jantar com os dois voos ali, cada um transformou a sua família de um jeito, eu acho que, primeiro, para agradecer essa ancestralidade, né, que eu acho que a gente tem que ter gratidão a quem passou, porque a gente só está aqui onde está em função deles, né, e falar, cara, e aí, como é que você encarou essa parada aí, né, como é que eu encaro esse risco aí? Acho que é isso. Cara, Felipe, obrigado aí por topar estar aqui com a gente, obrigado pela aula do mercado aí, imagina, disso, porque a gente pegou até o primeiro episódio diferente, assim, do mundo, 100% da galera que empreende, é, usando a INC, mas você empreende com a INC também, junto ali também, cara, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por todas as vezes que deu a super apoio e força aqui com a gente também, cara, obrigado. Gratidão, valeu, obrigado, obrigado, muito bom estar com vocês, e agradecer aí a todos os lojistas e parceiros, da INC, porque, porra, a gente, se não fosse por você essa comunidade fantástica, não estaremos onde estamos, então, cada vez que eu estou lá na fábrica e eu vejo saindo uma camiseta, porra, com o puto orgulho daquilo, de ver isso sendo feito no Brasil, com o puto carinho, então, tenho uma admiração sem medida por vocês, por tudo que vocês construíram, e tenho certeza que vocês vão muito, muito além, que se Deus quiser, vão poder estar muito junto aí nessa jornada. Valeu, valeu, Valeu demais, obrigado. Obrigado. Obrigado.